Após uma grande exposição individual do artista espanhol Julio Plaza, no ano passado, a Fundação Vera Chaves Barcelos abre 2013 como uma coletiva. São obras de 25 artistas que compõem seu acervo. A Fundação Vera Chaves Barcelos proporciona uma experiência diferente aos apreciadores de arte. Em sua nova exposição coletiva, são testados os limites da imaginação. Dessa vez, nós quisemos fazer um recorte que reunisse obras de artistas que exploram ao máximo a capacidade imaginativa e que transpõem, inclusive, os seus próprios limites, que estão sempre em busca de situações que são provocadoras e que são inovadoras. Em algumas obras, podem ser percebidas reverberações de surrealismo, relações com a natureza, questões sociais e até religiosas. O surrealismo foi um movimento que aconteceu ainda na primeira metade do século XX, e já estamos distanciados dele, muitas décadas. Mas existem alguns artistas contemporâneos que se utilizam de processos que são processos similares àqueles dos artistas que foram vinculados a essa corrente de surrealismo. O surrealismo é como um supra-realismo, é como dar abertura para outras realidades, que não são aquelas do cotidiano. Entre as novidades estão as videoperformances do jovem curitibano Tony Camargo e a impressão digital Olhe o Passarinho, do gaúcho Elcio Rossini, editada pela Fundação com 10 exemplares. O chileno Patrício Farias compõe a mostra com sua série de equipamentos imaginários. Junto às peças, há textos publicitários que podem ser ouvidos e visam convencer o visitante a comprar o produto. A propaganda engaçosa que há em todo, ou seja, vivimos entre meio disso, é a falta de nosso tempo, que oferecem isto, oferecem o outro. Eu estou oferecendo sonhos, mas de uma maneira sardónica, totalmente equivocada, porque nada funciona. A Fundação Vera Chaves Barcelos está situada aqui em Viamão, numa propriedade a 20 quilômetros do centro de Porto Alegre. Aqui atrás ficam os prédios da Reserva Técnica do Acervo. E à minha esquerda, a Sala dos Pomares, a galeria onde acontecem as exposições. É um espaço expositivo que se diferencia um pouco daqueles espaços que são localizados nos centros urbanos, muito movimentados, barulhentos, ruidosos. Então nós achamos que a experiência do deslocamento dos centros urbanos, de vir até aqui, já é uma experiência estética por si só. Nós achamos que é uma experiência interessante sobre todos os sentidos, não só pelo ponto de vista de que os visitantes podem ter contato com arte contemporânea, com o que há de mais vivo na arte contemporânea, podem ter contato também com obras que têm toda uma fundamentação histórica, que descendem da arte moderna. Nos dias de abertura das mostras, o ônibus faz o transporte gratuito da capital até a galeria. O tempo durante o trajeto permite a interação entre os visitantes. Foi uma experiência completamente diferente, um local diferente, né? Fora de um grande centro, um lugar assim, arborizado, agradável. De dar uma arejada, uma oxigenada, conhecer novos espaços expositivos, com novas propostas também, né? Ainda mais fora do eixo ali do centro, que Porto Alegre, normalmente as coisas se concentram muito no centro da cidade. E aqui a gente tem um espaço diferente em diálogo também com o meio ambiente, com o ar puro, com outras paisagens. A volta, eu acho que vai ser melhor ainda para a gente discutir o que viu, né? Quem a gente encontrou, onde é, por que que é. O que você quer para a cultura do Rio Grande do Sul nos próximos 10 anos? Esta é a pergunta que está sendo feita aos gaúchos, através do gabinete digital do governo do Estado. É uma consulta online e quem deseja participar tem prazo até o dia 30 de abril. Jefferson Assunção, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Cultura. Tudo bem? Qual é o objetivo dessa consulta? Bom, o objetivo é termos um plano estadual de cultura que tenha a expressão da maioria da população do Rio Grande do Sul. Não adianta fazer um plano estadual de cultura, planejar as atividades para essa área em gabinete. Nós precisamos realmente ter a opinião dos gaúchos, dos coletivos, enfim, de quem vive a área da cultura para saber o que nós precisamos desenvolver em termos de infraestrutura cultural, financiamento, que tipo de ação é prioritária, como é que nós fazemos para que a área da cultura se desenvolva adequadamente nos próximos 10 anos. Pois é, você fala em um prazo bem estendido, de 10 anos, justamente porque, assim como em outras áreas, é preciso um planejamento a longo prazo. Exatamente. A gente precisa pensar como política de Estado, não política de governo. O Plano Nacional de Cultura também é um plano de 10 anos, exatamente por isso. Tem revisões, obviamente, todo planejamento precisa ter revisões periódicas, mas é preciso que a gente pense a longo prazo. O que nós queremos das bibliotecas? Daqui a 10 anos, que tipo de relação nós queremos entre os museus, por exemplo? O que nós esperamos do ponto de vista, enfim, de recursos para a área da cultura e que planejamentos setoriais também são necessários? Quer dizer, isso tudo é muito importante. A gente geralmente pensa que é preciso planejar a área da saúde, precisa ter planejamento na área da educação, precisa ter planejamento na área da segurança, mas o Brasil tem descoberto há pouco tempo, porque o Plano Nacional de Cultura foi recentemente aprovado, em dezembro do ano passado, e estamos descobrindo que também a área da cultura precisa ter um planejamento. Quer dizer, a gestão pública precisa olhar mais a longo prazo e ver que objetivos, que metas se quer alcançar ao longo do tempo. Então, isso tudo é um grande desafio e precisa ser feito participativamente, precisa ser feito em colaboração com a sociedade, porque daí sim a gente tem a grandeza da diversidade cultural do Estado expressa no plano. Pois é, pensando nessa questão da diversidade e dessas esferas, a municipal, a estadual e a federal, me parece que tem que ter um alinhamento entre essas três esferas. O Plano Nacional de Cultura é muito importante, mas ele não abarca as especificidades dos estados. O Rio Grande do Sul é muito diferente do Acre, o Rio Grande do Sul é muito diferente do Distrito Federal ou de outros estados. Por isso é importante que se façam os planos estaduais de cultura. Isso que os estados estão fazendo, o Rio Grande do Sul está muito avançado nisso. É um estado que está priorizando esse planejamento, fazendo o seu sistema estadual de cultura, conselho, que já existe, plano estadual de cultura e fundo de apoio à cultura. Ou seja, nós temos que ter esse elemento de participação, o elemento de planejamento e o elemento de financiamento da área da cultura. Esses são os grandes marcos de uma política cultural eficiente. Uma política cultural que seja ela um conjunto de políticas, o plano, um conjunto de políticas, o plano, um conjunto de programas, programa, conjunto de projetos e projetos, conjunto de ações pontuais. Se a gente pensar só em ações pontuais, nós não temos, de fato, aquele deslocamento que nós queremos para o efetivo desenvolvimento cultural do estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa pensar em termos de mais amplos, em termos de políticas culturais e de plano estadual de cultura. Jefferson, antes de finalizar, quem quiser participar pode procurar o endereço do gabinete digital.rs.gov.br. Uma última questão, rapidamente. É claro que há muitas demandas, né? E quais são, assim, as prioridades na medida que, muitas vezes, as demandas de grupos menores que não têm uma grande força de voto na sociedade, mas que têm uma grande força cultural podem ficar de fora. Como é que se dá essas relações? Olha, eu acho que o principal é enfrentar a questão do financiamento da cultura. Nós não podemos mais estar restritos à isenção fiscal, simplesmente. Tem muitos anos de isenção fiscal e se mostrou já insuficiente para dar conta da diversidade cultural do estado. Nós temos que ampliar o Fundo de Apoio à Cultura, é isso que nós estamos fazendo, porque com o Fundo de Apoio à Cultura nós lançamos editais e esses editais sim chegam à maioria da população e à maioria das expressões culturais. As culturas populares, por exemplo, urbanas, rurais, os pequenos projetos, eles muitas vezes não encontram possibilidade de execução dentro de uma lei de incentivo à cultura tradicional de pura isenção fiscal. Nós precisamos enfrentar muito essa questão do financiamento à cultura. O Brasil inteiro está discutindo isso, porque sabemos da riqueza da diversidade cultural do nosso estado, mas ela não pode ser homogeneizada ou diminuída pela falta de recursos para a expressão desses projetos todos. Por isso, então, nós temos que sempre trabalhar muito no sentido da ampliação da racionalidade do planejamento nessa área para que tenhamos a expressão da diversidade cultural mais plena. Obrigado, Jefferson, pela sua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, o site é gabinetedigital.rs.gov.br. Nos próximos seis meses, o artista Leandro Celister propõe uma interação digital para os usuários da Transurb. A proposta é utilizar a tecnologia dos smartphones. Leandro Celister começou a expor e trabalhar com arte urbana e fotografia em 2000, e o site Arte Web Brasil, e foi premiado com o projeto Cotidiano, sua primeira intervenção nas estações da Transurb, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu acho que meu trabalho tem muito isso, comunicação. Tanto que várias vezes eu tenho dito isso, que arte para mim é comunicação, sabe? E para mim, que fica bem claro. E eu acho que esse projeto agora, o Instantes, ele é uma sequência natural de um projeto que eu venho fazendo no Facebook há dois anos, mais ou menos, que é justamente isso, é fotografia, no caso do Face, né? Ele se chama Coisas do Cotidiano, que nada mais é flagrantes do cotidiano, que eu associo um título e compartilho na minha página. Qual é a coisa que eu acho mais maluca das redes sociais, assim? É essa de tu não ter mais o domínio daquilo. As fotos não são mais minhas, no momento que estão na rede. Claro, todas essas fotos do projeto Coisas do Cotidiano estão compartilhadas, vão sendo compartilhadas, infinitamente compartilhadas. E o que eu venho reparando nesse tempo é as pessoas, muitas pessoas dizerem Ah, roubei a tua foto para ser fundo de tela do meu computador. Ah, que legal, tu tem essa foto para vender. Então, isso me abriu uma outra perspectiva do trabalho com fotografia, que também é bem diferente do que eu vinha fazendo um pouco antes disso, que eu cheguei a lançar um livro onde tinha sequências intermináveis de fotografias. Eu trabalhava com a questão do tempo, então eu chegava a ficar um ano fazendo um trabalho. Nesta nova proposta artística, Celister explora os recursos de smartphones, que podem escanear códigos de barra em duas dimensões, chamados QR Codes. Para visualizar as fotografias de Leandro Celister, basta ter um smartphone com o aplicativo de leitura de QR Code. Você aciona o aplicativo, posiciona para escanear o código e acessa a fotografia diretamente no site do artista. A cada semana, o artista irá espalhar pelos corredores das 19 estações, novos QR Codes, que permitem o acesso a uma fotografia nova. Em seis meses, serão 25 imagens da região metropolitana, disponíveis para compartilhar nas redes sociais e até imprimir. É um flagrante do cotidiano que eu associo um título, que eu acho que essa é a grande sacada que eu gosto do projeto, é de dar títulos que conduzem uma leitura. Às vezes são irônicos, às vezes são bem poéticos, às vezes são contestadores. No próximo bloco, vamos falar sobre a nova edição do projeto musical Petro Par, com Ju Rosental, Elias Barbosa, Guilherme Falcão e também Matheus Kleber. E tem uma reportagem sobre o novo longa-metragem de Tabajara Ruas, Os Senhores da Guerra. Vem aí dois novos filmes do escritor e diretor Tabajara Ruas. Desta vez, um enredo histórico é baseado na Guerra Civil de 1924. A previsão de estreia é para o segundo semestre deste ano. Tabajara Ruas é responsável por duas grandes produções cinematográficas no Rio Grande do Sul, baseadas em fatos históricos. Em Neto Perde Sua Alma, de 2001, e Neto e o Domador de Cavalos, de 2008, as tramas se passam durante a Guerra dos Farrapos. Este ano, o diretor está preparando a estreia de outros dois longas, com enredos que se desenvolvem durante a Guerra Civil de 1924. O que une os dois filmes é que eles tratam, não, vamos dizer, literalmente da história do Rio Grande, mas eles tratam da cultura do Sul. Da cultura do Sul, da música, das falas, dos gestos, das lendas, não é? E da história também. A história dos irmãos Bozano, que tinham ideais políticos diferentes. Um é a Chimango, outro é a Maragato. E os Senhores da Guerra são dois longas metragens que contam a história desses irmãos que, por esses ideais, acabam passando por cima até dos laços familiares, né? E o filme tem um pouco essa discussão, além de ter um pano de fundo político contando a história do Rio Grande do Sul, ele também não deixa de ser um drama familiar, assim, né? Dessas pessoas que, apesar de se amarem, de serem da mesma família, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, acabam por uma força política em exércitos opostos. A primeira parte já está em fase de finalização e a segunda inicia as filmagens no final de abril em Bento Gonçalves, Barra do Ribeiro, Canela, Porto Alegre, Garibaldi e Caçapava do Sul. Compõe o elenco mais de 600 figurantes e atores gaúchos. Eu comecei com a saga do Neto Perto de Sua Alma, fazendo o Sargento Caldeira. Posteriormente, o Neto Domador de Cavalos, fazendo o Alufá de Gabu, que é um negro baiano, muçulmano, que veio pra cá e se integrou a esses homens lutadores aqui. É sincerio aos lanceiros negros. E essa saga dos senhores da guerra. O tenente, o Orfila, que é um profundo conhecedor do território gaúcho e ele que serve como guia, ele é o rastreador, que serve como guia do Onze. Também foi incorporado ao Onze de Cavalaria, como os provisórios da Brigada Militar. Então é um personagem muito rico, maravilhoso, que eu estou adorando fazer. E mais uma vez trabalhando com esse mestre, que é o Tabajara Ruas. Com cuidado especial na reconstituição de época, o diretor conta com profissionais especializados para criar os figurinos, a trilha sonora e outros detalhes da produção. Toda a equipe, desde as moças do figurino, o pessoal da arte, o pessoal da fotografia, todos eles estão pensando numa unidade do trabalho, que é a reconstituição da época. E aí Amém. 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 Bem, samba, choro, serestas estão no repertório da edição desta quarta-feira do musical Petropar no Teatro São Pedro. E para falar do espetáculo estão aqui os músicos Ju Rosenthal, Elias Barbosa, Guilherme Falcão e Matheus Kleber. Tudo bem, Ju? Exatamente. Tudo bem. Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa hoje. E amanhã, então, vamos estar todos nós aqui juntos no foyer do Teatro São Pedro, meio dia e meia, né? Como é que foi esse encontro entre vocês para realizar esse projeto? Bom, eu já venho cantando faz um tempo, né? E com Elias, com o Gui. Agora estamos com o Matheus também fazendo um show com a gente. Estou muito feliz também por ter um piano, um acordeon. Mas a gente começou juntos tocando na oficina de samba do Santander Cultural, né? E depois começamos a fazer alguns shows na noite e em teatro também, né? Me peço um pouquinho de microfone aqui, Elias. E nesse show, então, como é que ele se chama? O nome do show? Meu canto, meu cavaquinho. A Ju, nesse show, está apresentando algumas composições dela, algumas composições minhas. A gente tocou agora essa primeira, o Ninho de Amor, do Jorge Machado, né? Que é um seresteiro lá de Belém Novo, grande amigo nosso. Tem professor Darcy também, Lupicínio Rodrigues, Túlio Pivo. Um repertório bem gaúcho, né? O Avendano Júnior. O Matheus é engraçado que a gente estava se falando pela internet e ele, pô, uma hora a gente tem que tocar junto, né? Que eu já admirava bastante o trabalho dele e também o meu. E, pô, vamos tocar junto, marcamos uma roda de choro. Ele foi no outro dia, foi. E daí eu já convidei ele para esse projeto, estamos tocando junto. Muito bacana, né? Ju, e no repertório, o Elias já comentou alguns nomes, mas há composições tuas também, né? Sim. No repertório tem três composições minhas, né? Quer saber o nome dela? Não, não, mas é mais assim, dessa tua ideia, tua proposta de trabalhar com a música popular e com esse gênero, né? Samba. Tá, samba. Bom, eu já venho, logo que eu comecei a tocar violão, eu comecei tocando violão, depois eu conheci o Cavaquinho, então isso me interessou muito, a sonoridade do Cavaquinho, o samba, né? Então eu comecei, eu já tinha uma veia meio que compositora, assim, né? E fui brincando, assim, daí saiu, assim, as músicas, né? Isso é muito legal. Lembrando, então, que o musical Petropar acontece amanhã, ao meio de 30, lá no Teatro São Pedro, com entrada franca. Para encerrar? Para encerrar, então, eu quero convidar todos para aparecer amanhã lá no programa, no programa, não, no teatro, e dizer que vai ser muito legal, tem músicas instrumentais, músicas cantadas, e algumas eu toco e canto junto também. E todos esses meninos que são muito bons estão me acompanhando hoje e vai ser lindo. Agora, para encerrar, a gente vai fazer uma música instrumental, é Flor, com eu e o Matheus. Bacana. O Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Tchau, muito obrigada. Obrigada. O Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Estação Cultura fica por aqui, a gente se vê na próxima edição.